Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como foi o meu primeiro ano na encadernação. Gente, vou falar aí pra vocês, vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram no meu vídeo, né, que eu pedi pra vocês deixarem. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Camila, como que foi o seu primeiro ano? Então, eu vou responder primeiras perguntinhas que eu anotei aqui, porque tava no meu celular, né, e como eu gravo não dá pra mim ler. Então, eu vou responder primeiras perguntinhas e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês a minha, o que eu quero falar mesmo pra vocês, tá bom? A pergunta que mais foi perguntada é, qual a maior dificuldade no primeiro ano? Bom, gente, eu não sei ao certo, assim, dizer pra vocês a maior dificuldade. Claro que no começo de tudo a maior dificuldade é a gente pegar o jeito de fazer as coisas, né, é a gente aprender realmente a fazer. Então, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, porque a gente tem que aprender, coisa que uma coisa que a gente nunca fez, a gente tem que aprender. Mas eu acho que eu me saí muito bem e eu não tive, assim, uma dificuldade muito grande pra falar pra vocês. Ah, gente, ó, essa sim foi a maior dificuldade, foi a coisa mais difícil que teve pra mim fazer. Não teve, gente. Eu acho que esse primeiro ano eu levei de uma forma bem legal, consegui trabalhar bem, sabe? Não teve nada que eu fiz, assim, e que eu falei, nossa, ficou horrível, não gostei. Todo o trabalho que eu fiz durante esse primeiro ano, eu gostei, eu achei bonito, eu achei que eu fui bem. Como estruturou o Instagram? Dica pra quem não postou nada ainda. Bom, gente, o Instagram é algo que se você não alimentar ele, ele não vai pra frente, né? Se você não... Hoje em dia tá mais fácil, gente. Quando eu comecei no Instagram, eu acho que foi em 2017 que eu postei a primeira coisa, eu postava pouca coisa, eu não fazia muita coisa, né? Eu ainda não trabalhava com encadernação, mas eu sei que pra manter o Instagram legal, você tem que tá sempre postando, né? Postando reels, não sei como é que fala, gente. Postando story, postando foto, eu sou bem falha nisso, gente. Mas, graças a Deus, o meu Instagram, a cada dia ele cresce mais. E também graças a vocês que me assistem, que gostam do meu trabalho, que se inspiram e inspiram em mim. Então, vocês vão lá também. Lá não tem só cliente. Tem pessoas que admiram o meu trabalho, mas que não são clientes, que querem aprender, né? Então, não tem uma fórmula mágica, gente. O Instagram é algo que vai crescendo aos poucos. Se você... É bom você tá sempre postando o seu trabalho, foto do seu trabalho, né? Que não seja de outras pessoas. Você pega uma foto e posta. É legal lá ter o seu trabalho, a foto do seu trabalho. E tá sempre postando, tá sempre lá postando um story. As pessoas gostam de acompanhar, né? O nosso dia a dia. Embora eu não poste, eu sei que as pessoas gostam. Então, gente, o segredo é esse. É você tá sempre lá. Você faz um sorteio ou você faz uma promoção. Isso chama bastante pessoas pro Instagram, tá? Outra perguntinha. Você fatura o que almejou quando começou? Bom, gente. Sempre que a gente começa a trabalhar com algo, a gente começa pra quê? Pra gente ter a nossa renda, pra gente começar a ganhar dinheiro. No começo, eu confesso pra vocês que não foi assim do jeito que eu pensava que seria, né? É devagar, é difícil. Eu não trabalhava ainda com encadernação. A encadernação foi algo que chegou na minha vida e mudou completamente, gente. Esse ano, minha vida deu uma reviravolta que até o ano passado não tinha. Então, desde quando eu comecei com a encadernação, eu não parei mais de trabalhar, gente. Graças a Deus, o meu maior medo era não ter trabalho durante o ano. O meu maior medo é, ah, as pessoas só compram agenda no final do ano e durante o ano. Esse era o meu maior medo, gente. Mas eu me enganei completamente no final do ano. Esse ano, por exemplo, eu nem vendi muita agenda, sabe? O mundo da encadernação envolve muitas coisas. Então, a agenda, essas coisas, gente, foi o que eu menos vendi esse ano, sabe? Eu vendi muito caderno de pedido. Gente, muita coisa pra beber, que era o que eu imaginei mesmo que eu ia vender. Então, a encadernação entrou pra mudar a minha vida. Esse ano, gente, posso dizer pra vocês que, com certeza, o meu trabalho aqui com a encadernação é o meu salário fixo, sabe? É o meu salário em primeiro lugar. Claro que eu ganho também com o YouTube, mas eu posso confirmar com certeza pra vocês que eu ganho muito mais com a encadernação, gente. Com certeza, a minha vida financeira, ela mudou, né? É claro que eu não sou rica, gente. Tô longe disso, tudo que eu ganho é pra cuidar da minha casa, é pra investir aqui no meu trabalho, comprar material. Mas eu quero dizer que antes, se eu quisesse ir na cidade até o ano passado, ano retrasado, se eu, ai, tô com vontade de chupar um sorvete, vou levar o João Miguel na cidade. Eu não tinha dinheiro, gente. Eu tinha que ir quando eu tivesse dinheiro. Então, desse ano pra cá, quando eu entrei na encadernação, foi quando eu consigo. Se eu quiser ir lá na cidade chupar um sorvete, eu posso ir o dia que eu quiser. Eu posso levar o João Miguel, sabe? Então, é algo que mudou a minha vida e eu ganho bem mais do que eu imaginei que eu iria. Graças a Deus, o meu faturamento é maior do que eu imaginei, né? Porque eu pensei que seria algo e algo melhor do que eu imaginei. Então, gente, eu fico muito feliz, mas é aquela coisa, se eu não trabalhar, eu não ganho, né? Não é um trabalho que eu sento aqui e espero o dinheiro cair. Não, gente, eu tenho que ralar muito pra ganhar o meu dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, porque senão o dinheiro não vem aqui, não, gente, na encadernação, não. Se você não faz, você não ganha. Se você vende algo, você tem que fazer. Tudo vai passar pela sua mão, tudo você vai ter que fazer. Então, o nosso salário, o nosso dinheiro vai depender da gente. Se a gente não fizer, a gente não tem, né? Mas eu tô muito satisfeita e muito feliz, gente. Outra perguntinha que eu recebi bastante é, você perdeu ou perde muito material? E com certeza, gente, com certeza eu já perdi muito material, eu perco muito material. E eu tenho certeza que isso não é só comigo. Claro que tem pessoas que têm mais atenção, que fazem as coisas com mais calma, que conseguem aí economizar perca de material. Mas eu não, gente. Às vezes eu tô na correria, eu tô fazendo tanta coisa que acaba perdendo material sem eu querer. Ou às vezes a impressora faz eu perder o material, ou às vezes a impressora imprime errado. Ou eu imprimo uma agenda com 200 folhas e aí por uma folha que pulou errado, eu perco praticamente tudo. Então, gente, material a gente vai perder a vida inteira. A caneca é a minha maior dor, gente. Sempre quando eu perco uma caneca, pra mim, dá vontade de parar de trabalhar. Porque é uma coisa que não é barato e é muito triste você perder uma caneca. Eu sei que existe coisas que dá pra tirar o que a gente estampou, pra resinar de novo, mas eu nunca fiz isso. Então, vai sim, gente. Sempre vai perder material. No começo eu perdi, hoje eu perco. E eu acho que eu vou perder sempre algum materialzinho ou outro. É normal. Sentiu medo de não dar certo, de não vender? Bom, gente, não senti medo de não dar certo, porque a gente começa algo... Assim, eu não tinha medo de não vender, de não dar certo. Porque quando a gente começa algo, gente, a gente tá pensando no quê? Vou começar, vai dar certo. E quando eu fui começar, foi esse o meu sentimento. Eu falei, eu vou começar a trabalhar com encadernação, vai dar certo. Eu vou amar trabalhar com encadernação. E vai depender do meu esforço. E assim foi, gente. Eu comecei, dependeu do meu esforço. Claro que eu tive a ajuda de muitas pessoas. Mas assim, deu certo, gente. Eu nunca pensei assim, ai, tô com medo. Vai que não dá certo. Se a gente não começar, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se deu certo ou não, gente. Então, esse medo é um medo que a gente não pode ter. A gente tem que começar. Outra perguntinha. Já entregou o pedido errado durante esse tempo? E sim, gente. Eu já entreguei alguns. Não foram muitos. Dá pra contar em uma mão, eu acho. Mas o meu maior erro é o nome, né? Eu já errei nome, entreguei. Esse foi o meu maior erro. E daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar de volta e mandar outro, gente. Porque fui eu que errei, né? Não tenho o que fazer. Mas tudo bem, gente. Isso acontece e é normal. É possível iniciar com uma impressora? Gente, eu recebo muito essa pergunta. E teve perguntinhas que eu recebi, gente, que eu não respondi porque eu já respondi várias vezes em outros vídeos, tá? Como eu comecei, como foi conseguir os primeiros clientes, como conquistar cliente, qual impressora. Eu já respondi, gente. Tem vídeo específico sobre tudo isso, tá? É por isso que eu não respondi algumas perguntas. E sobre começar com uma impressora, gente, com certeza tem como começar com uma impressora. Às vezes você me assiste ou você assiste outras pessoas que trabalham com isso, que tem uma, duas, três impressoras. E não é necessário, gente. Eu pensei que eu ia ficar a vida inteira com uma impressora, gente. Quando eu comecei, eu falei, não, eu preciso de uma impressora. E assim eu vou. Eu pensei que assim seria a vida inteira. Mas a vida vai passando, a gente vai tendo oportunidade, a gente vai sentindo falta. Mas isso é tudo com o tempo, gente, sabe? A gente não precisa começar com duas, três impressoras. A gente começa com uma impressora e tá ótimo. Quando eu comecei, gente, faz um ano, né? Então, agora eu já me sinto mais experiente pra conversar com vocês, pra ensinar vocês. Que agora vocês vão começar, sim, ver vídeo de passo a passo aqui. Então, eu sinto mais, assim, com experiência. E quando eu comecei, foi com uma impressora. A Epson L3150. E eu amo essa impressora. Ela é uma das minhas impressoras preferidas, gente. Eu comecei com ela. Eu comprei ela, na verdade, antes de começar a trabalhar com encadernação. E, gente, ela me supriu todas as minhas necessidades. No final do ano passado, logo quando eu comecei, gente. Porque eu comecei lá pra outubro, novembro, dezembro. Logo quando eu comecei, eu tive uma encomenda, gente, de 17 agendas. Pra mim, isso foi o auge, gente. Dezessete agendas. Eu tinha acabado de começar. Eu, sabe, eu quase não tinha feito agendas. Eu tinha feito uma ou duas agendas. E eu tinha só a Epson. Ela é conhecida como ser mais lenta pra imprimir, né, gente? A Canon, ela imprime mais rápido os miolos. A Epson, ela é mais devagar pra imprimir. Mas eu só tinha ela, gente. E aí, sabe quantos dias eu tinha pra fazer essas 17? Se eu não me engano, gente, era cinco dias que eu tinha. E aí, até algumas amigas na época falaram, você é louca, a Epson, ela não vai dar conta. Ela é muito lenta. Mas, gente, a minha impressora imprimiu dia e noite. E aí, gente, eu consegui perfeitamente fazer nesse prazo. Até antes eu finalizei. E foi com uma impressora, gente. Eu imprimi o miolo de 17 agendas, de dois dias por página. Imprimi as capas, eu imprimi chaveiros. Eu fiz tudo com uma impressora, gente. Então, é possível sim. Claro que eu fiquei dia e noite imprimindo, muitos dias e muitas noites imprimindo. Mas, deu certo, gente. Eu consegui, não vi nesse dia necessidade de ter outra. Até porque eu não tinha nem dinheiro e nem tempo pra conseguir outra, né, gente. E ela deu conta muito direitinho. Fez tudo bonitinho. Entreguei essas 17 agendas, que são agendas que eu nunca vou esquecer. Que eu amei fazer. E, gente, foi com uma impressora. Então, você não precisa de duas impressoras. Uma impressora vai fazer tudo que você precisa. Vai imprimir o miolo, vai imprimir a capa. Pode ser que a Epson, ela seja um pouquinho mais lenta. Mas, vai dar conta, gente. Mas, se você tá começando, como eu sempre falo pra vocês, eu indico a Epson. Que foi a que eu comecei. Ela tem uma qualidade muito boa. O único defeitinho dela é ser mais lenta. Mas, quando a gente tá começando, a gente não faz tanta coisa assim, né, gente. Foi uma sorte que eu dei. Então, eu indico a Epson. Mas, gente, resumindo. O meu primeiro ano, graças a Deus, foi maravilhoso. Foi o ano da virada na minha vida, realmente. Na minha vida do trabalho. Na minha vida financeira. Na minha casa. Esse ano foi um ano que eu realizei muitos sonhos. Foi um ano que eu... Ai, gente, sério. Foi um dos melhores anos da minha vida. E... Eu só tenho a agradecer, gente. A encadernação chegou pra mudar a minha vida, né. Claro que eu não desisti. Poderia ter desistido logo no começo, né. Se desse algum errinho. Se eu não conseguisse encomenda. Eu poderia ter desistido. Mas, não desisti, gente. E, porque que pra mim foi um pouquinho mais fácil, gente. Porque, quando eu comecei na encadernação. Eu já trabalhava com bolo. Eu já trabalhava com topo de bolo. Eu já trabalhava com caixinhas personalizadas. Então, eu já tinha meus clientes. Alguns clientes, né. Eu já era um pouquinho mais conhecida, assim. Por mais pessoas aqui da minha cidade. Por mais pessoas. Então, foi um pouquinho mais fácil pra mim. Logo quando eu iniciei. Mas, voltando lá atrás. Quando eu iniciei mesmo. Que foi com o EVA. Lá, sim, gente. Não foi nada fácil. Foi difícil. Demorou meses. Demorou anos. Foi difícil pegar no tranco. Eu tinha uma, duas encomendas por mês. Mas, gente. Tudo é um começo. Tudo a gente tem que começar. Tudo vai demorar tempo. Não vai ser nada fácil. Tudo, gente. Até aqui no meu canal. Eu comecei no meu canal, gente. Em 2014. Olha que ano que a gente tá. 2021. E, assim, gente. Demorou muito. Muito, muito. Pra eu conseguir o meu primeiro salário no YouTube, gente. Muitos anos. Eu fiquei uns quatro, cinco anos gravando o vídeo sem receber nada. Porque eu gostava. Então, tudo leva tempo, gente. Tudo leva tempo. Tudo a gente tem que ter paciência. Tudo a gente tem que ter... É... Tem que perseverar. Tem que tentar. E não pode desistir. Porque se a gente desiste... Aí que vai levar mais tempo ainda, né? Mas, gente. Eu não tenho o que falar. Como eu falei pra vocês. Foi um dos melhores anos da minha vida. Eu me sinto muito grata por ter iniciado. Sabe? Eu nunca na minha vida imaginei que eu iria trabalhar com encadernação. Então, hoje, pra mim, é um sonho realizado. Eu já trabalhei com fotografia, gente. Na época, eu achava que fotografia era o que eu ia ser pra vida inteira. E hoje, eu não me imagino mais tirando nenhuma foto. Não consigo mais tirar foto. E eu tenho certeza que é na encadernação que eu vou ficar, gente. Até eu aguentar. Não vou mais sair. Não vou trocar de área. É isso que eu quero. Eu sei que, com o tempo, as coisas vão modernizando. Daqui a uns dias, pode ser que nem existe mais caderno, né? Porque, hoje em dia, já tá difícil. Mas, a gente vai se adaptando conforme o tempo vai passando, né, gente? Mas, é isso. Esse vídeo foi só pra falar pra vocês mesmo sobre como foi esse primeiro ano. Responder as perguntinhas de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, de se inscrever e de comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!